Uma análise feita por pesquisadores da Universidade John Hopkins nos Estados Unidos apontou que as medidas de lockdown tiveram baixo impacto sobre a redução de mortes por Covid-19. A pesquisa afirma que essas restrições diminuíram a mortalidade em 0,2%. Para os pesquisadores, o lockdown não foi efetivo na redução das mortes. No texto, os pesquisadores apontam que os únicos efeitos foram econômicos e sociais. Na conclusão, os estudiosos orientam que os governantes devem evitar medidas restritivas como o lockdown em benefício da estabilidade política e econômica dos países. Pela primeira vez, o estudo contradiz outras pesquisas já divulgadas, como do Imperial College London, que previam que o lockdown poderia reduzir as taxas de mortalidade em até 98%. E na sua opinião, você acha que o lockdown contribui para a redução das mortes por Covid-19? Não. Não? Não. 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 Em algum momento, se houver aumento de casos, você é favorável a que tenha um novo lockdown? Também não. Eu digo assim, lockdown, vamos supor, se for para sair, festar, essas coisas, tudo bem. Creio que sim. Mas para trabalhar, não, porque senão, além do Covid, se o Covid não matar, a falta de dinheiro acaba. As questões econômicas, então, falam mal. É, porque fica sem trabalhar. O povo é que assim, eles fazem lockdown, o povo não pode trabalhar, mas as contas chegam do mesmo jeito. Eu acho que na época sim, né? Sim, eu acho que sim, porque senão a coisa teria sido pior, eu acho que sim. Você é favorável, sim, em algum momento, aumentar muito os casos, ter esses fechamentos, esses lockdowns de novo? Então, eu acho que hoje a situação está um pouco diferente por conta da vacina, que vamos ser convenientes, né? A vacina realmente ajudou e tem ajudado muito. O problema é a consciência da pessoa para tomar a vacina, né? Mas o lockdown hoje, por conta de ter a vacina, eu acho que não seria viável, porque o financeiro a gente já teve muito prejuízo, né? Questão de desemprego, eventos, porque quantos trabalhadores que trabalham com eventos, bares, lanchonetes, né? Então, eu acho que hoje seria uma divulgação melhor, uma consciência melhor da pessoa em questão da vacina. Porque quanto mais gente vacinado, mais vai melhorar a nossa situação. Ah, eu achei que sim. Se em algum momento os casos aumentarem, você é favorável de ter novos lockdowns? Ah, eu sou, porque a pessoa tem que ficar quieta no lugar para poder se livrar desse vírus, né? Você acha que a população tem respeitado as medidas de segurança? Não muito, principalmente no sábado tinha muita gente sem máscara. Muita. Muita.